O Símbolo Mais Valioso Certa vez um rei justo e temente a Deus e muito amado pelo seu povo, percebendo que estava envelhecendo, resolveu decidir qual dos seus três filhos herdaria o seu trono. A tarefa não era nada fácil, pois todos tinham um coração bom e generoso e eram dignos de receber a coroa. Depois de muito pensar em uma forma de não ser injusto com seus filhos, o rei teve uma grande ideia. Em seguida, mandou chamá-los e disse-lhes, E explicou-lhes qual seria, Saiam agora e procurem aquilo que vocês acreditam ser o melhor símbolo do nosso reino. Vocês podem procurar onde quiserem, desde que me tragam o símbolo escolhido até a hora do jantar. E para que não haja dúvidas sobre a minha decisão, chamarei os nobres do reino para me ajudarem. Os príncipes, então, saíram em busca do melhor símbolo do reino. Um deles decidiu procurar dentro do próprio castelo, no museu e no cofre, onde ficam guardadas as maiores riquezas do reino. O segundo, por sua vez, foi até a vila dos sábios do reino e passou o dia todo discutindo o assunto com eles. Já o terceiro resolveu caminhar pelo reino. Ele visitou o seu povo, conversou com as pessoas humildes e conheceu um pouco da vida dura que elas levavam. Durante suas andanças, o príncipe encontrou um menino que chorava enquanto arava a terra de uma plantação. Sensibilizado, ele perguntou. Por que você está chorando, garoto? O garoto lhe respondeu. Meu pai morreu na semana passada e minha mãe está muito doente. Eu preciso arar este campo até o fim da tarde, se quiser receber um pouco de pão para levar para casa. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Queria terminar logo para poder dar o que comer à minha mãe. O príncipe pensou no desafio do pai e na possibilidade de se tornar o novo rei. Ele sabia que não podia perder tempo. Porém, decidiu ajudar o pobre menino. Nem que fosse um pouco. Como ele era muito gentil e educado, passou horas e horas arando o campo com o menino. Assim que terminaram o serviço, ele foi visitar a mãe do garoto que muito agradeceu a sua ajuda. A mãe e o menino não sabiam que ele era o filho do rei. Na hora do jantar, o filho que havia ficado no castelo, apresentou ao pai e aos nobres um antigo cofre de ouro maciço, cravejado com diamantes e rubis. Era, sem dúvida, um importante símbolo da família real. O segundo filho, aquele que foi procurar os sábios, apresentou uma antiga espada que pertencia ao seu pai nos tempos em que ele ainda era príncipe. Assim como o cofre, a espada também tinha um grande significado de coragem e valentia. O filho disse, Meu rei, essa espada simboliza os tempos difíceis em que o Senhor arriscou a própria vida para que a força e a grandeza no nosso reino fossem estabelecidas. Este é, com certeza, o maior símbolo do nosso reino. Satisfeito com as duas primeiras apresentações, o rei perguntou ao último filho, E você, meu filho, o que trouxe para nós? Sem jeito e meio desapontado, pressentindo que não seria o escolhido, o rapaz falou ao pai sobre como foi o seu dia. Não trouxe nada, meu pai, deixei o castelo para visitar o nosso povo e me dei de frente com um órfão de pai que, em meio a lágrimas, buscava no arado da terra um pouco de pão para alimentar a mãe. A história do menino mexeu tanto comigo que parei a minha busca para ajudá-lo. Depois, fui visitar a senhora doente. Como não estou acostumado ao trabalho braçal, fiquei muito cansado e não tive forças para voltar ao seu desafio. Ao notar que as mãos do rapaz estavam cheias de bolhas, o rei ergueu o braço do príncipe e disse a todos os nobres, Senhores, este é o meu escolhido, ele herdará a minha coroa. Este rapaz não trouxe apenas um símbolo do nosso reino, mas vários. Em primeiro lugar, ele foi até o povo. Um rei de verdade nunca pode deixar de estar com o seu povo. Segundo, ele foi capaz de escutar uma criança. Terceiro, ele foi sensível ao sofrimento do menino e de sua mãe. Quarto, ele demonstrou que é capaz de colocar os interesses dos necessitados acima dos seus próprios. O rei continuou, Os símbolos trazidos ao nosso reino por ele foram amor, bondade, compaixão e atitude. Este meu filho possui as qualidades que um rei temente a Deus deve ter. Os que concordam comigo digam, viva o rei! E todos os que estavam no salão gritaram, viva o rei! Inclusive os seus irmãos. Na palavra de Deus está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Que Deus abençoe a todos.